Um grande prazer estar com você na manhã deste dia, um novo dia, que o Senhor preparou para você com muito amor e carinho. Acolha cada hora deste dia como preciosa para você, um precioso dom de realizar a cada momento deste dia a tua esperança, a tua fé na paz do Senhor. Que Nossa Senhora te abençoe a cada momento, revestindo o teu coração de amor, de paz e de alegria, eleve o teu coração a Jesus e deixe que o seu sagrado coração encha de paz a tua alma. Com esperança, com amor, com vigor, vá em busca deste dia, conquistando cada hora para que ele seja um dia vitorioso para você. Comece este dia, neste momento de encontro com Deus e reze comigo uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi um prazer estar com você no início deste dia. Eu, Padre Maurício Cruz, da Paróquia São Pedro Apóstolo.